A maior parte das doenças são uma interação entre a genética e o meio ambiente. E nesse estudo aqui, ele mostrou justamente isso, a importância do nosso estilo de vida por combate à demência. Os autores conseguiram demonstrar que existe um estilo de vida que é mais favorável e um estilo de vida que é menos favorável para a preservação do nosso cérebro. Então, mesmo pessoas que têm um risco genético muito baixo para a demência, se forem obesas, principalmente se tiverem um grande acúmulo de gordura na região abdominal por conta de uma dieta inadequada, se forem sedentárias, se forem muito estressadas, se dormirem pouco, essas pessoas, mesmo com risco genético baixo, podem desenvolver demência. E é claro, as pessoas que já têm um risco genético alto precisam se cuidar desde cedo, porque esses mesmos fatores de risco, o estilo de vida desfavorável aumenta muito mais o risco. Então, aqui nessa terceira parte da imagem, a gente vê justamente isso, que as pessoas que têm um risco genético, elas estão mais suscetíveis ao desenvolvimento da demência e se ao longo da vida tiverem um estilo de vida desfavorável, esse risco aumenta muito. Mas lembre, aumenta para todos, mesmo para aqueles sem risco genético. Então, todos precisamos nos cuidar e o fato de você não ter ainda um exame genético não é motivo para estar se descuidando. Tem sim que praticar atividade física, isso vale para a família toda, ter uma alimentação saudável, baseada em alimentos de origem vegetal, rica em chás, em temperos, em ervas, em condimentos, isso vale também para a família toda. Vocês precisam adotar estratégias para combate ao estresse. Todo mundo está suscetível ao estresse por muitos motivos e essas estratégias de combate ao estresse variam de pessoa para pessoa. Pode ser que você desestresse fazendo yoga, pode ser que não. Pode ser que você desestresse cantando, pode ser que não. Pode ser que você desestresse fazendo terapia, pode ser que não. Ou tocando violão, pode ser que não. Então, você tem que achar a sua estratégia. E muito importante, desligar o celular, o computador, a televisão cedo para dormir bem. Porque horas de sono de qualidade ajudam muito a preservar o nosso sistema nervoso. Na nossa nova pós-graduação, nós vamos estar falando justamente de estratégias holísticas, de práticas integrativas e complementares em saúde que não vão olhar apenas o alimento, mas vão olhar outras estratégias para nos ajudar justamente nisso. Na redução do estresse, numa vida menos medicalizada, em que a gente não precisa ficar usando um monte de drogas para cuidar da nossa saúde e da nossa família. Então, se você é profissional de saúde, entre nesse link aqui e conheça mais.